E aí pessoal, maninhas do AQ, eu estou gravando esse episódio de Delder Scrolls 5 Skyrim detonado. Bom galera, eu arrumei outro Skyrim, só que porém o nosso save lá eu sem querer exclui ele, e por isso eu não vou poder voltar naquele save. Então, o que eu vou fazer? É o seguinte, eu vou chegar até aquela parte que a gente está no dragão, com o meu save mais fodão, que está com a armadura do Array completa. E quando eu chegar lá, eu volto com o detonado, mas eu não vou voltar nesse episódio, eu só queria dizer também outra coisa bem legal. Ah, eu estou jogando no controle em terceira pessoa, e jogar com o 7 é bem melhor, tá galera? É, eu, se vocês estiverem escutando ruído de fundo, desculpem, eu, botão que aperta, viu, 3. É, se vocês estão escutando ruído de fundo, desculpa, mas é que tem gente aqui, eu estou gravando esse vídeo meio de última hora. Então, eu instalei a DLC da Anguarde, sim, a DLC da Anguarde. Antes que alguém me peça, se você quiser, coloca nos comentários quem quer ou não que a DLC seja feita um tutorial de como instalar. Se você quer que seja feito, o André está do meu lado, se você não for a voz dele. E então eu vou fazer a DLC pra vocês, caso contrário, é ensinar como instalar. E quem sabe eu faça um detonado da DLC, também. E os detonados secundários agora ainda estão de pé, aquela ideia minha que eu tive. E vamos lá, né? Bom, esse vídeo foi bem rápido, só pra avisar que o meu Skyrim está arrumado, toca a Anguarde, mas não vou jogar na Anguarde enquanto vocês não me dizerem se querem ou não que eu faça a medida da Anguarde. E eu estou jogando... Ah, esqueci de segurar o Z. Estou jogando no controle, no controle não, no teclado. E terceira pessoa, porque com o Skyrim, sem bugar, é muito mais louco. E... Ah? Ah, peraí. Ah não, tá certo. Cara, que louco. Acho que eu tenho que chegar mais perto. Peraí. Deixa eu ver se eu estou. Eu estou aqui, ó. Clear Sky. Deixa eu ver se agora vai. Cara! Será que não é? Nossa! Que doideira! Eu não vi nada que era aqui. Não, é pra acabar. Ah, eu recuperei ele também. Deixa eu dar um F5. F9. Ah, galera. Sei lá. Eu vou passar tudo isso daqui. É... Sem gravar. E quando eu chegar lá, na parte que a gente está doando o nosso outro save. Eu volto com o detonado. Que vai sendo daqui uma semana, mais ou menos. Com esse save. Se eu não começar o outro save, porque eu estou vendo que esse bug está meio colossal também. Então, eu não sei. Então, me deu... É... Vocês têm que me dar algum tempo. Se vocês quiserem, tipo... Deixar o tempo certo aí. É só deixar nos comentários. Que eu irei... Eu irei... Fazer... O... Voltar detonado. Então, é isso. Falou.